Não mudou nada Mesmo sem fazer nada Porque as pessoas vinham, literalmente, vinham até mim pra brigar sem motivo algum Se você que tá assistindo esse vídeo hoje já estudou comigo e já quis brigar comigo Por favor, deixa um motivo aqui nos comentários Então, gente, vou contar pra vocês como tudo começou Eu estudava na escola chamada Odete Nunes Dourado Uma das piores escolas da minha cidade Mas eu estudava lá porque era do lado da minha casa Minha mãe me colocou nessa escola do lado de casa pra facilitar as coisas, né? Enquanto ela ia pro trabalho, eu poderia ir pra escola sozinha Isso quando os meus pais estavam se divorciando, né? Que eu morei um tempo com a minha mãe Eu tava de boa na escola, eu tinha uma amiguinha chamada Amanda Meu amigo, o Aleph E outro amigo chamado Clebson Mano, a gente era inseparáveis, sério, a gente era inseparáveis Ninguém separava a gente, sabe? A gente era melhor dos amigos Eram três salas Amanda estudava com o Aleph na sala do meio Eu estudava na sala da frente E o Clebson estudava na terceira sala, onde não tinha ninguém E a gente ficava sem entender porque ele tava naquela sala Mas, enfim, na hora do intervalo todo mundo se juntava E às vezes eu ia pra biblioteca E meus amigos não queriam ir pra biblioteca Então só ia ir a Amanda e o Clebson e o Aleph Ficavam lá brincando, sei lá Eu lembro que eu tava saindo do intervalo Mano, eu tava mó de boa Eu tava saindo lá com o meu livro na biblioteca Já toda ansiosa pra ler meu livro E aí chegou uma mina lá do nada, mano Falando Hey, tudo bem? E aí eu falei Oi, tudo bem? E aí ela falou Tudo bem? Qual o seu nome? Aí eu falei Querem? Aí ela falou Ah, tá vendo aquela minha amiga ali do cabelo preto? Aí eu falei Sim E ela falou Ela quer brigar contigo Do nada Sem motivo Sem razão Aí eu falei Jura? E aí ela falou Ah, é Eu falei Mas por que ela? Não, é porque ela briga com todo mundo aqui Aí ela quer brigar com tu E eu fiquei Meu, como é que eu vou explicar essa história pra minha mãe Quando eu chegar em casa Mãe, eu briguei na escola Porque a menina brigava com todo mundo E quis brigar comigo Dessa vez fui eu Entendeu? E eu briguei, entendeu? E é isso Não sabia se eu ia apanhar Não sabia se eu ia bater Eu fazia capoeira já Só que eu nunca tinha brigado Fora de casa, né? Porque em casa eu já tinha as brigas lá com as meninas Nós trocavamos pau muito doido Mas Sem ser por minhas irmãs Eu nunca tinha brigado na minha vida Eu lembro que eu fiquei com medo, mano Porque eu não sabia se eu ia apanhar Eu não sabia qual era a força Porque eu sabia a força das minhas irmãs, né? Eu e o Anjo apanhava de áisla E às vezes a gente juntava pra bater em áisla Entendeu? Então a gente sabia que sozinha a gente não podia bater em áisla Mas juntas a gente baixando em áis, entendeu? E eu não sabia se aquela menina era um áisla Era um ente da vida, entendeu? Aí minha amiga, se eu fosse você Eu ligava pra sua mãe E chamava sua mãe pra vir te buscar Você é louco? Eu vou chamar minha mãe Passar mal perguntei Mas tá louco Dá licença, eu sou capoeirista, mano Aí ela falou Tá bom, então Só um conselho que eu tô te dando Aí eu cheguei na sala E aí faltavam duas aulas Pra mim sair da escola e brigar E... Cada aula tinha 50 minutos Eu tinha exatamente uma hora e 40 minutos Pra poder me livrar Daquela briga Fazer essa menina desistir de brigar comigo Aí eu sentada Na mesa Agindo normalmente Com uma pessoa que sabia O que tava fazendo Que ia brigar na sala da escola E eu tinha um qualquer Com uma pessoa que nem conhecia E a menina já tava olhando pra mim Assim na outra sala Assim, ó Batei na mão Assim, nunca vou esquecer, mano Olhei assim pra sala da menina Assim, ó E aí ela tava E eu, mano Por que essa menina quer brigar comigo? Eu não entendi ainda Mas tudo bem Eu não vou correr, né? Eu pensei na minha cabeça Mano, eu vou falar com o professor Que o professor pode me ajudar, né? Eu alaborei na minha mente Como eu poderia falar com o professor Que tinha uma menina Querendo brigar comigo Sem motivo nenhum Cheguei no professor assim Aí eu falei Então, eu vou brigar na hora da saída Foi exatamente isso que eu falei Eu vou brigar na hora da saída E aí ele falou Olhou assim pra mim Você vai brigar na hora da saída? E aí eu falei Vou 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 brigar na hora da saída Na minha mente De criança Eu imaginei que ele ia vir Falando Não, briga Chama o diretor Que vai ter uma briga na hora da saída Diretor Tá uma menina aqui falando Se entregando Que vai uma briga na hora da saída Vamos resolver esse problema Nessa menina aqui, entendeu? Na minha mente Ele ia resolver meu problema Porque eu tinha falado pra ele Ele ia falar com o diretor E o diretor ia pedir a briga, né? E aí o que aconteceu? Ele falou Tá bom Só toma cuidado Pra não se machucar Mano Toma cuidado Pra não se machucar Aí eu me toquei Eu tava estudando Em uma das piores escolas da cidade E nessa escola Tinha briga todo dia Então os professores Já eram acostumados Quando os professores Tavam saindo da escola Mano, já era uma briga Já lá, entendeu? Ou era de menino Ou era de menina Sempre tinha uma briga lá E sempre essa menina Que queria brigar comigo Tava no meio das brigas E aí, beleza Aí nisso a escola Beleza Aí eu não consegui Convercer o professor A me ajudar A não brigar E aí o que aconteceu? Todo mundo da escola Já sabia que essa menina Queria brigar comigo Por quê? Todo mundo gostava de ver ela brigar Porque ela brigava muito bem Entendeu? Por isso que ela gostava de brigar Porque ela queria mostrar Que ela sabia brigar Entendeu, mano? Eu tô saindo pra beber água Pensando na minha vida E na minha futura morte Depois na hora da saída Que a menina ia me dar um pau Aí eu vejo alguém passando Aí só vejo meu amigo falando Ê, Kery Aquela menina lá Disse que ia te dar um pau Na saída, mano E ela brigou com o menino Ontem Ela esculachou, mano O menino no chão Ela falou detalhes da briga Que ela teve com o menino Um dia antes Disse que o menino saiu Todo esculachado pra casa Aí eu fiquei Muito obrigada Você é um amigo Demais, Clebson Muito obrigada, tá? Se você estivesse nesse vídeo Clebson, muito obrigada Pela ajuda que você me deu, tá? Botando mais medo Eu falei Mano, quer saber? Não tem jeito, né? Eu falei com o professor O professor não me ajudou Meu amigo veio botar fogo Pra me brigar E ainda botou medo De vez em botar fogo Não, ele botou medo Ele não botou fogo Ele botou medo de mim Minha amiga é menor do que eu Amanda Amanda era muito pequenininha, gente Se for pra brigar Eu brigo sozinha Se for pra apanhar Eu apanho sozinha, entendeu? E aí, beleza Aí eu falei Não, gente, ó Seguinte Vou brigar Ela não quer brigar? Vou brigar E aí, beleza Cheguei lá, mano Com uma panca de mala Na sala da menina Nunca tinha brigado Na minha vida Mano, eu cheguei Parecendo um menino lá, entendeu? Aí, mano Eu lembro que eu peguei O boné de meu amigo Porque, pra mim Os maloca da minha cidade Usava boné Tanto mulher quanto homem Então, se eu usasse um boné Eu ia intimidar ela, entendeu? E aí, mano O que é que eu fiz? Fui lá Peguei o boné do meu amigo Falei, mano Vou resolver essa parada agora, mano Aí eu cheguei Tipo assim Na sala da menina Não precisa ir pro sono Mano, eu passei essa vergonha Na frente de todo mundo Eu fui lá Falar pra menina Você quer brigar, mano? Então vamos brigar, mano Vamos resolver isso aí Todo mundo da sala Começou a gritar E aí, beleza Aí eu saí da sala Com uma panca Morrendo de medo, mano Eu falei, mano Se eu pede essa menina Que nunca mais volto pra escola, mano Mas é isso Olha, de vez de eu ir na sala do diretor Pedir ajuda pro diretor Não Falei, diretor É, eu preciso só fazer uma ligação pra minha mãe Eu poderia usar seu telefone Ele Tá bom, vai lá Usa lá Peguei o telefone do diretor, mano Liguei pra minha mãe E pedi pra falar com a minha irmã Aisla, mano Tem um menino aqui falando Que quer me bater na hora da saída E já tá me esperando na hora da saída A gente nunca tinha brigado, né Fora de casa Então eu não sabia Qual seria a reação das minhas irmãs Na hora da saída Eu só vejo um monte de gente correndo É, Karen Tem uma gangue lá fora Procurando por você Quando eu saí da escola Só vejo minha irmã Aisla Uma amiga nossa, Luara O Andy Não sei o que o Andy tava fazendo lá Porque o Andy não brigava nada Mas o Andy tava lá Marcando presença E a minha prima, Ty Aisla tava tipo assim Lá na frente do colégio Luara E a minha prima, Ty E o Andy tava assim Não sei o que o Andy foi fazer lá A bichinha foi me defender, né Saí pra fora Quando eu ouvi minha gangue lá Eu falei Ei, vem cá Você não quer brigar comigo? Chegou a menina correndo Pra vir brigar comigo Vem pra cima de mim E aí, qual foi? Você tá querendo bater na minha prima Agora já empurrando a menina A menina saiu correndo E aí a menina ficou do lado da professora Falando Professora, que ela não quer me bater Me ajuda Tô criticando a professora Falou que ninguém ia bater nela Protegiu a menina E ainda chamou o mototáxi Pra ela voltar pra casa Enquanto eu tentei Pedir ajuda de todo mundo Nesse cara Ninguém me ajudou, véi Eu fiquei indignada com isso, mano No outro dia A menina ficou com medo Vem pedir desculpa pra mim E virou nossa amiga E aí eu parei de andar Com aquela menina também, né Ela passou um monte de piolho pra gente Ela era cheia de piolho E aí, do nada Ela ficava procurando briga E aí isso começou Prejudicar a gente E a gente começou a perceber Que isso tava prejudicando De verdade a gente A gente parou de andar com ela A gente começou a Desfazer amizade com ela aos poucos E foi isso Então, gente Essa história que eu quero contar Hoje Dessa quase briga Que eu tive Com a menina Que virou minha amiga Depois E depois eu desfiz a amizade Muito obrigada Por ter sido esse vídeo Gente Eu tenho muitas histórias Pra contar pra vocês Sério Eu sou uma pessoa cheia de histórias As pessoas que já estudaram comigo Sabem que eu tenho muita história Às vezes Quando não tinha aula na sala Eu ficava contando As mil histórias Que eu tinha Que tinha passado pela minha vida Que tinha acontecido comigo E às vezes Uma vez Uma professora chegou na sala Olha pra isso Eu já tenho até outra história Pra contar Uma vez a professora chegou na sala E aí eu tava contando história Porque tinha uma aula vaga E aí a outra aula não era vaga E a professora chegou Pra dar a aula dela E eu tava contando a história Então a professora ficou na porta Escutando a história Ela entrou e sentou E ficou escutando a minha história A aula toda, mano Então foi duas aulas Só eu contando a história da minha vida E foi bem legal até E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Muito obrigada por fazer parte do canal Muito obrigada por nos ajudar aqui no canal Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo De compartilhar com seus amigos essa história louca E se já algo parecido aconteceu com vocês Na escola Na época da escola Ou seja, lá No bairro Deixa aqui nos comentários Que eu quero ler a experiência de vocês De histórias de brigas De primeira briga Se vocês já brigaram E como foi O motivo E se não tinha motivo como eu, né? Porque a maioria das vezes não tinha motivo E é isso Muito obrigada por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo Tchau!